Eu vou te dizer, você tentou e até me fez acreditar E acreditei, não percebi, não criei Só quis ludibriar, mas, mas valeu a pena Apenas, somente eu, mais uma vez me iludi Coisa de cinema, cinema mudo, cego, surdo O amor é mesmo assim, ah, não vá chorar Se amanhã tentar uma aproximação, coisa assim E se eu não te notar Não é por raiva ou mágoa É que talvez chegou ao fim Tudo passa Principalmente se algum dia Tiver que ter um final Piada sem graça Se você não sorrir agora Por favor, não leve a mal Eu vou te dizer Você tentou O Ninho, essas músicas todas aqui do CD são suas? É um trabalho autoral meu Legal, e você gravou quando? É a primeira vez que ele se apresenta em televisão Brasil das Gerais é um programa pé quente Isso, pra mim é um prazer estar aqui Porque eu já tinha, eu já te vi cantando na noite e tudo mais Mas assim, eu achava que, eu não sabia que você era compositor também Componho, vem assim, eu costumo falar que inspiração vem, né? Como eu passo pro caderno, então é minha Opa, legal E você falou que sua carreira tá indo super legal Que a sua mulher te ajuda muito, né? Isso, bastante, bastante Depois que ela entrou na minha vida assim O lado profissional É como ascensão aí, né? Foi uma ascensão também do meu lado profissional Quer dizer, nada melhor que uma mulher bacana ao lado, não é? É, eu já disse o ditado, né? Atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Ah, não, aquele negócio de atraso, eu concordo não Mas eu, como diz o ditado, mas eu digo que Ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? Agora, essa questão dessa nova classe, né? Média brasileira Você fala que você sentiu isso também Você tá sentindo isso na prática, no dia a dia Inclusive nos seus shows, né? Isso As pessoas estão contratando mais e tudo mais Você falou que da sua família Tem irmã que foi pra faculdade Conta um pouquinho pra gente Essa questão da ascensão É realmente interessante Que pra gente que é artista, né? Pro músico, pro escritor Que antigamente a gente tinha opção A gente compra uma roupa ou compra um livro Ou compra uma biografia de alguém que você gosta Hoje não Hoje você tem a opção de comprar a sua roupa E comprar o livro E por essa ascensão, pela tecnologia Pela globalização aí Você tem a opção até mesmo via internet E tá buscando isso, né? De um artista De um cantor De um compositor Ou seja Qualquer um ligado a esse lado artístico aí, né? Ah, que legal Gente, olha Então quem ganhar A Cesta do Café Três Corações Pelo 32090021 Vai ganhar também Um CD do Ninho Matias, tá? E entra também Os nossos contatos são todos aí Não vou ficar repetindo não, gente Mas no facebook.com Você vai ganhar o livro do Marcelo Que é bárbaro São cinco Então corre lá Curte a nossa página Entra lá no sorteio, tá? Mas olha só A gente foi pra rua também Pra ouvir as pessoas O que as pessoas falam? O que melhorou pra elas, né? Dá uma olhada A gente comprou mais eletrodoméstico Freezer, né? TV, esse negócio A gente quer comprar mais algumas coisinhas Eu acho que melhorou muito, né? Depois esqueci De uns três, quatro anos pra cá Nós compramos de carro Pra mim mudou tudo Na parte profissional Estudo Estudei Paguei cursos Comprei eletrodoméstico Comprei Materiais de salão Que eu precisava Pra mim mudou muita coisa Dentro de casa A vida Pra ajudar os filhos Ficou bem mais fácil Pra mim nos últimos anos Aqui em Belo Horizonte Inclusive agora Eu tô fazendo a universidade Devido a esse acesso A informática A universidade à distância Devido a tecnologia Banda larga Mais rápida Possibilita a gente estudar em casa Sem precisar Ficar dentro da sala de aula Na universidade Nos últimos tempos mudou Eu mesmo Um carro de coisa Eu comprei Telezão Geladeira Fogão Magnavar Carro Até um carro Eu consegui comprar Antigamente era mais difícil Comprar Agora ficou mais fácil Comprar Mudou muitas coisas Principalmente na área De trabalho De trabalho Consegui mexer com minha casa Reforma De casa Tem parentes meus Que conseguiram Entrar na faculdade Ser professor Estadual Foi muita melhora Muito boa Área Área de emprego Muito bom Consegui Fazer casa Coisa que antigamente Não conseguia fazer Hoje Comprar lote Consegui Imobiliar casa Muito bom A expectativa de vida Melhorou muito As pessoas estão conseguindo Comprar muito acesso Às coisas Bom, na minha vida O que mudou Foi que Eu me ingressei Na universidade agora Sou estudante de pedagogia Também tive acesso Ao ProUni E também Eu me casei Agora Fazer quatro anos Eu tive acesso Aos bens duráveis Nós conseguimos comprar Geladeira Fogão Micro-ondas Televisão De tela plana E também Sugar Nós tivemos acesso À internet Compramos computador E Antes Isso era impossível Quando eu era solteira Também A gente não conseguia comprar Os meus pais Não conseguiam comprar Então Acho que agora Ficou mais acessível Tem gente aqui Que já mandou Dizendo o seguinte Que acha que o povo Está aí consumindo demais Mas eu acho o seguinte Pode até estar Consumindo demais Né, Marcela Mas é muito fácil Uma pessoa Que sempre teve condição De consumir Falar de uma pessoa Que não teve Não tinha E agora Tem Ué, é legítimo Não é? Sem dúvida Que é até bom Para a economia Obviamente Um consumo Exagerado Com sobreendividamento Tal Como a taxa de juros No Brasil É muito alta Pode ser alguma coisa Perigosa Tem que se tomar cuidado Mas eu acho Que, quer dizer É isso que está mantendo É o pegar um personagem mineiro É o Pelé Da nossa economia É o que está fazendo As rodas da economia brasileira Girarem Para a economia mineira É importante Que essa relação Com China De exportar minério Tem que ter um mercado Interno forte Mas o que eu acho Que a gente chamou No livro O título original O lado brilhante Dos pobres É esse Que vários personagens Falaram Vários entrevistados Essa questão De investimento Em educação Trabalho Comprar o computador Para o filho Mas a coisa ruim É carro A gente devia ter um Quer dizer Não é ruim o carro Não Mas o conflito Que o Juvenal Falava No outro contexto Ele vai acontecer No trânsito É, pois é A questão do trânsito E já está acontecendo Nos aeroportos Porque dado A péssima infraestrutura Que nós temos De estradas E de aeroportos Esse aumento E se a gente acha Que o trânsito está ruim Vocês ainda não viram nada China, Índia, Rússia É muito pior Do que São Paulo Nem Belo Horizonte Então tem que ter Um investimento Mas aí surge Um conflito Porque a classe média Tradicional Que acostumava A ter uma Vou no avião Vou lá no aeroporto É tudo só para mim Agora não Tem Esse é outro conflito Mas a questão é a seguinte Por exemplo As cidades na Europa Elas têm Um transporte público Tem metrô E tudo mais Nós não temos Quer dizer Nós temos Um metrô de superfície Mas é muito pequeno Mas quer dizer Eu até já falei Várias vezes Nesse programa Que essa questão Do carro Não é só no Brasil Não é só em Belo Horizonte Minas Gerais Nada disso É no mundo inteiro Uma vez eu estava No sul da Itália Numa cidade Que se chama Sorrento Nós andamos A cidade toda Entramos Saímos Não tinha lugar Para parar Nem estacionamento pago Nem na rua Uma loucura Quer dizer Onde é que nós vamos parar E aqui Que a gente não tem Um transporte coletivo Maravilhoso Todo mundo quer comprar carro Mas vai ser o conflito Só que a diferença também É o seguinte A gente está numa democracia Ele falava da questão Racial E etc Os Estados Unidos Com 12% De afro-americanos Tem um presidente negro O Brasil tem 52% De pretos e pardos Somos uma democracia Quer dizer Obviamente O último país Do mundo ocidental A abolir a escravatura E etc É uma herança pesada Mas estamos em movimento Estamos em movimento Para isso acontecer Uma das coisas Que eu achei interessante Nos depoimentos Dessa nova classe média Foi justamente A expressão consumo O consumo É na verdade O que define Parece basicamente Essa nova classe média E é curioso Na nossa experiência Que a gente vê Que a cidadania Está vindo Através do consumo Quer dizer É a capacidade De algumas pessoas Consumirem Que estão trazendo Para elas O status de cidadania Uma experiência No Morro do Papagaio Por exemplo Marcelo Algumas empresas Hoje De internet Banda larga Estão instalando No morro E antes Elas achavam Que o morro Não era rentável E o pessoal Iria fazer gato Na rede deles Então Uma empresa Por ser concessionária De serviço público Ela tem Que em toda Belo Horizonte Instalar um serviço De internet Banda larga E não apenas No bairro Que ela acha Mais rentável Então É uma coisa interessante Mas ao mesmo tempo Preocupante Que é no seguinte Até que ponto A cidadania Só se conquista Através do consumo Mas será que Uma internet Banda larga É só consumo Pode ser Mas também pode ser O que? Acesso ao trabalho Educação A distância Como falou Eles falaram De educação Falaram de curso técnico É um Parte é consumo E parte é investimento Eu acho Que o brasileiro Não tem muito costume De poupar Em ativos Financeiros Até por causa Da nossa história De sequestro Ativos E etc Mas eu acho Que o brasileiro Poupa em ativo real Educação Então quer dizer Eu acho Que é isso Não era isso Que eu achava Não A gente deu o nome Do lado brilhante Dos pobres Acho que é um lado Produtor De educação De um nível Muito baixo Então acho Que o consumo Não acho Que seja Um único Definidor Eu acho Que pra mim O grande símbolo Dessa nova classe média É a carteira De trabalho Curso técnico Mas a carteira De trabalho Ah Mas ter uma carteira De trabalho Isso era o sonho Do brasileiro Eu que tenho carteira De trabalho Pra mim Grandes coisas Ter ou não ter Tudo Porque nunca Deixei de ter Agora quem não tinha Tem estabilidade E etc Mas obviamente Então eu acho Quer dizer Que algo mais Do que produção E consumo Com certeza Tem que ser Vai virar Virar ou não Com o tempo Mas eu acho Que não é só consumo Não Pois é Mas olha aqui Porque tem consumo E tem consumo Então pra você Consumir cultura Por exemplo Ir pra teatro Cinema Ler Viajar Vivenciar Experiências novas Conhecer gente Novas Novas línguas A classe Essa nova Classe média Brasileira Tá investindo nisso? Tá 11% Dos que foram Numa companhia Vão lá pela primeira vez Como a moça falou ali Nunca voou E a primeira viagem A via não se esquece Ah sim, sim Mas eu tô querendo Chegar no ponto O seguinte Que eu acho Que essas coisas Elas podem ajudar Sim na questão Da conscientização Então É não automática Com certeza Concordo De que não é Eu tenho dinheiro No bolso Logo Eu acho Que realmente O impacto De longo prazo É o acesso A universidade É a educação Que muda preferências Que muda E principalmente A universidade É um impacto Muito significativo Então você percebe isso Inclusive muito na linguagem A entrevistada ali Que disse Tá estudando agora Pedagogia e tal Você vê como ela Começa a se expressar De forma diferente Não, eu tive agora Acesso a bens De consumo duráveis Tudo Tudo A linguagem muda E aí Aí começa a se formar Cabeças de classe média Com lados positivos E negativos Agora Jorge Você tá falando isso É porque a gente Tava conversando ontem Na redação Aí chegou um companheiro Da gente Que falou assim Eu falei assim Gente A PC está mostrando Que 60% Dos bancos Das universidades Das faculdades São sendo ocupadas Por gente da classe C Vamos falar Não posso falar classe C Pode A nova classe média brasileira Aí um colega Ah, mas eles estão Nas universidades Particulares São universidades Que não são boas E tudo Aí eu falei Olha, pode ser Pode ser uma universidade ruim Mas não sei Eu acho que naquele ambiente Abre cabeça Você concorda? Concordo totalmente Inclusive eu agora Depois de velho Já ter largado Acabei meu doutorado Nos Estados Unidos Em 97 Decidi voltar a estudar Estou estudando direito À noite Numa faculdade privada E dois terços Quase da minha turma Tem ProUni Por exemplo Olha que legal E eu percebo Que o impacto Na mudança de vida Daquelas pessoas É muito grande Entendeu? Mesmo sendo Uma instituição privada Com as dificuldades Com as carentes Que a gente Não tem Nas universidades públicas Eu acho que essa também Faz a grande diferença Os alunos que chegam Nas universidades públicas Ainda Embora tenha aumentado A permeabilidade Ainda são os de maior Poder aquisitivo Chegam com Uma bagagem maior Que eu acho que é diferente De habilidade cognitiva Também Mas eu vejo que a transformação Na vida das pessoas É muito significativa E a gente É bom a gente ver Essa transformação Você sente Essa transformação Aí não é de transformação De consumo não De poder comprar Que é muito legal A marca de lavar roupa A marca Até de secar roupa Mas essa consciência Política e social Que país que eu estou vivendo O que eu quero melhor Agora esse ano Tem eleições Para prefeitos e vereadores Ou seja De que forma Eu vou escolher O meu candidato Quer dizer O que você sente Com relação a isso Juvenal Eu acho que a minha profissão Ela moldou muito Esses valores Eu sou professor de história Passei pela sociologia Então essas coisas São para mim Coisas muito importantes Então eu sinto Na verdade Uma certa ansiedade Quando a gente vê falar As falas aqui Dos professores No sentido de que A gente está falando De um maior acesso Ao ensino superior Seja que a gente Está falando De uma nova estratificação Da sociedade Uma nova separação Ou seja Essa nova classe média Vai para as escolas Particulares E a classe média Tradicional Fica nos ensinos Federais, superiores Tipificados como De uma melhor qualidade Sabe Então eu tenho Um pouco de preocupação Quando a gente fala Em relação ao desenvolvimento Sustentável E eu fiquei pensando Na fala do professor Marcelo Sustentável para quem? Já que a gente tem Como a questão Da nova classe média Essa classe C Ela teve mais renda Também porque teve Um ganho real Do salário mínimo E ao mesmo tempo O grande motor disso São setores como Por exemplo A construção civil E setores que empregam Mão de obra Tipificada como Uma mão de obra Não qualificada E aí a minha preocupação É sustentável para quem? Se daqui a 10 anos Se houver uma crise Da construção civil Para onde essas pessoas Vão procurar emprego Se elas não tiverem Se elas não tiverem As melhores universidades Se elas não tiverem Os melhores cursos Ou seja A gente vai voltar Na classe média tradicional Como aquela que ocupa Os melhores lugares Da nossa sociedade Então me preocupa Porque eu tenho Esse desenvolvimento econômico Ao mesmo tempo Que eu penso Será que a gente vai falar De uma nova classe média Que a gente aceita Morando em favela? Mas o Quer dizer Eu não sei se Acho que é algo mais Do que isso Eu acho que As pessoas estão Produzindo mais A gente está numa democracia Pega lá a China Vamos comparar Brasil e China Eu acho que tem uma diferença Muito importante Que o Brasil Essa nova classe média Brasileira Ela vem da base Lá na China Existe uma nova classe média Só que o pessoal Que já está no topo Porque a desigualdade Está aumentando A desigualdade aqui É muito mais alta Mas ela está em queda Então acho que a gente tem A gente tem a democracia Questão de sustentabilidade Muitas das escolhas De políticas econômicas Sociais Foram reverendadas Pelo povo No voto Apertando o botão Você tem um processo Eu tenho muita Aqui mesmo O caso de Minas Pernambuco Espírito Santo Me dá até uma positividade Até mais forte Do que a nível nacional Por quê? São lugares Onde você teve políticas Aqui na nossa pesquisa De mostra o seguinte Em 2003 O tamanho da classe C No Brasil Em Minas Era igual Minas cresceu até mais E teve um processo Nas urnas Partidos diferentes Etc Eu acho que estamos Numa democracia Democracia é isso É que nem andar de bicicleta Você aprende Andando Cai Sobe Eu acho que a gente está Num processo Entendeu? Mas eu acho que A nossa qualidade Do nosso crescimento Em termos de equidade Em termos de sustentabilidade Em termos de participação Não é nenhuma Brastemp Mas Está falando de bens de consumo Mas ela é Vamos dizer É melhor que os chineses Pois é Agora você estuda A distribuição de renda Nesse país Há décadas Melhorou muito A única vez Quer dizer A desigualdade Em renda no Brasil Era quase uma constante Na natureza Sempre que ela mudava Era Nos anos 60 Foi para pior Desde 1960 Quando a gente tem dados Ela está caindo Há 11 anos consecutivos Está no menor nível histórico É muito alta Sem dúvida Então Acho que o que é importante No Brasil É separar o filme Da foto A foto Da sociedade brasileira Em termos de desigualdade De educação Informalidade Todos os problemas brasileiros São É muito alto Mas é um filme É um país Em transformação Com grandes possibilidades Agora O grande risco É a gente achar Que já chegou lá E aí Se você me permite falar Do filme E olhar para frente Eu acho que um grande impacto Positivo Dessa nova classe média Vai ser atacar Um grande problema Que nós temos ainda no Brasil Que é um apartheid Da qualidade Do ensino básico É a diferença Do Por exemplo Você pega o PISA Diferença do rendimento Do PISA Das escolas privadas Para as escolas públicas Municipais Estaduais Esse é um grande problema Que a gente tem no Brasil E que eu acho Que essa nova classe Vai saber cobrar Essa melhoria Do ensino É isso que a gente precisa Aí sim A gente vai ter um novo país Gente olha só Hoje nós temos o quadro Da minha janela E olha só Imagens do céu Em vários momentos Do dia Essas fotos Foram enviadas Pela Fernanda Silva Chaves Que mora no bairro Caissara Na região noroeste De Belo Horizonte Ela conta que mora No 18º andar Do prédio Espigão Muito conhecido Na região Da janela Ela vê quase toda a capital E parte de Nova Lima E contagem Ela vê a chuva Lá longe Muito antes De chegar no bairro Vê o sol nascer Na janela também Olha só que delícia Você também O que você vê Da sua janela Manda pra gente Você faz a foto Com o seu celular Do jeito que você quiser Com a sua máquina Manda só nome e bairro Que a gente precisa Tá bom? Bom, nós vamos terminar O bloco Olha Turma do Facebook Tem os cinco livros Do Marcelo A nova classe média O lado brilhante Da base da pirâmide Legal demais São cinco Tem a cesta do café Três corações A nossa rainha Aqui Todas as sextas-feiras Apoio cultural Através da lei estadual De incentiva a cultura E quem ganhar a cesta Vai levar um CD do Ninho Vamos Ninho Cantar uma música Pra gente terminar esse bloco A gente volta pra comentar Tchau, 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 tchau Por ti foi declarado Minhas vontades desenterradas Meus mudores desarmados Simplesmente E aí Tchau, 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 tchau